Bom, estou gravando esse vídeo enquanto a hidro está enchendo, a lareira está aqui, logo, logo vamos acender e o cenário está pronto para a gente gravar. Mas será que sempre foi assim? Vem comigo nesse vídeo. E depois de vocês lerem tudo isso, eu odeio o fitnismo, eu odeio a pessoa não chorar pela situação, é normal chorar sim, é normal você ficar triste, mas ficar parado e apenas se lamentando, eu odeio isso, tá bom? Por isso eu nunca fui desse tipo de pessoa, ficou parado e se lamentando. Por volta dos meus oito anos, minha mãe se separou do meu pai, meu pai agrediu a minha mãe, minha mãe saiu fugida de casa e foi morar de favor na casa dos meus tios, onde nós passamos lá cerca de quatro anos, a gente saiu quando eu já tinha doze anos, né? Ficamos morando de favor esse tempo todo, né? O único benefício que a minha mãe meava era o rei da cidadã, se eu não me engano na época o nome, meava ali em torno de sessenta reais, tá? Depois aí teve o Bolsa Família, que foi para oitenta e tal. Bom, basicamente isso. E por volta ali dos meus nove, dez anos, eu peguei algumas coisinhas que eu tinha, cartes na época do Yu-Gi-Oh, alguns brinquedinhos que eu não usava mais, eu comecei a vender na frente de casa, eu ficava até brincando com as pessoas que passavam na rua, mulher bonita não paga nada, mas também não leva e tal. Isso com meus nove, dez anos, tá? Aos doze anos a minha mãe conseguiu ali a pensão do meu pai e a gente começou a morar em uma casa alugada, né? Sem reboco nenhum, bem simplisona mesmo. Nessa época a gente ganhava ali cerca de duzentos e cinquenta reais, né? Pra pagar aluguel, fazer compra do mês, e eu ajudava a minha mãe a administrar tudo isso. Eu sempre fui muito bom com o dinheiro e ia administrar o dinheiro, tá? E durante a minha vida toda, eu já trabalhei várias vezes de ajudante de pedreiro, de ajudante de marceneiro, tendo que subir no telhado, eu tenho medo de altura, mas trabalhava porque precisava, tá? Sempre gostei de ter o meu dinheiro e de ajudar também lá em casa, ajudar a minha mãe e a minha irmã, tá? E, então, eu sempre soube o que é você ganhar ali. Duzentos e cinquenta reais pra passar o mês inteiro. Ganhar seiscentos reais pra passar o mês inteiro, meu primeiro trabalho eu ganhava seiscentos e vinte. Quando eu me casei, eu ganhava cerca de mil e quatrocentos reais em bruto, tá bom? E eu tinha que pagar aluguel, que naquela época eram quatrocentos e cinquenta. Água e luz, tinha que pagar, fazer compras no mês e tal. Então, eu sei o que é administrar um pouco de dinheiro, sim, tá bom? A maior parte da minha vida, eu não ganhava muito dinheiro. Sempre ganhei ali os mil reais, os mil e quinhentos reais. O máximo que eu ganhei registrado, bruto, bruto, era dois mil reais, tá bom? Foi o último ano que... ...registrado pra sair, tá bom? Então, o líquido ali dava mil e seiscentos aproximadamente, tá? Nessa época que eu me casei, meu filho tava pra nascer e eu precisava estudar pra me qualificar, porque eu não queria ser ajudante de produção, né? Que eu trabalhava numa metalúrgica pro resto da minha vida. Então, eu comecei a fazer um curso no Senai que era de assistente de controle de qualidade, tá bom? O curso era de três meses e eu pagava uma parcela ali em torno de cento e três reais. Ou seja, eu tinha que fazer sobrar ali cento e três reais do meu salário ali de mil e seiscentos reais pra pagar esse curso no Senai, tá? Na verdade, na época era muito menos, né? Porque os mil e seiscentos eram depois de alguns anos, né? Que o salário vai subindo um pouco. Então, nessa época eu ganhava em torno de mil e quatrocentos reais, quase mil e quinhentos, tá? E eu tinha que administrar esse dinheiro, fazer sobrar dinheiro pra pagar o curso no Senai. E outra, tem alimentação, tem também a passagem. Então, eu comprava o cartão de alguém que saia um pouco mais barato pra mim utilizar na passagem do mês, tá? Meu deslocamento, eu saía de casa às quatro e quinze da manhã, tá? Eu ia trabalhar, entrava às seis da manhã, saía às duas da tarde, eu ficava no trabalho, na sala de descanso das duas às dezoito horas e de lá eu ia pro Senai. E nesse período que eu ficava na sala de descanso, eu aproveitava pra estudar, mas na maioria das vezes, confesso, pra dormir. Cansado demais, né? E eu ia pro Senai. Saia do Senai em torno de dez e pouquinho, dez e quinze, se eu não me engano. E aí voltava pra casa lá do Brás, eu fazia no Brás, eu moro em Francisco Morato, na época eu morava em Franco da Rocha, do lado de Francisco Morato. E o trajeto pra casa ali era em torno de uma hora, o trem, mais uns trinta minutos do ônibus. Então eu chegava em casa ali em torno de meia-noite, meia-noite e quinze no máximo, quando atrasava alguma coisa. E comia, tomava banho e acordava no outro dia novamente às quatro e quinze da manhã. Então, eu sei muito bem o que é você morar longe. Já pra frente eu me mudei pra Francisco Morato, eu já tinha terminado o curso no Senai, comecei a fazer faculdade de gestão da qualidade. Em Campo Limpaulista era mais perto, então o deslocamento era menor. Mas mesmo assim, eu ia trabalhar, chegava em casa, tomava um café ali, tentava descansar um pouquinho e ia pra faculdade à noite. Então, essa foi sempre a minha rotina. Então não venha com essa de que é difícil só pros outros, que pra mim também não foi difícil. Tudo que eu ensino aqui na consultoria Ruiz, eu passei. Então quando eu posto na nossa página, lá na consultoria Ruiz, coisas sobre economizar ali dez reais, economizar cinquenta reais, cem reais, é porque eu fazia isso. Eu sempre guardei dinheiro, eu sempre economizei dinheiro. O que dava, tá? Na verdade, naquela época eu poupava, eu ainda não investia, ainda não conhecia sobre investimentos, né? E por isso que eu falo que dá sim. E como você fazia isso? Eu fazia renda extras. Eu vou deixar esse vídeo aqui de renda extras que eu sempre fiz. Eu fazia rifas, vendia salgados pra complementar a renda. Minha esposa ajudava também, ela fazia artesanatos. Eu lembro que nós dois juntos fazíamos também, eu ajudava ela. Ela pintava toalhinhas, a gente fazia aquelas lembrancinhas pra chás de bebês. Então eu sei muito bem como é difícil você ter pouco dinheiro. E como que foi a mudança na minha vida? Foi fazendo faculdade onde eu li, eu comecei e terminei de ler o meu primeiro livro. Que foi o livro Brave New Cave, que é o livro que a minha professora, era um livro dela que ela indicou. Eu li esse livro e foi a virada de chave na minha mente. Falava sobre Platão, Hurlix, sair da caverna, sobre um admirável mundo novo. E eu resolvi sair da caverna naquela época. Como eu já trabalhava, ajudava alguns conhecidos com as finanças deles, já ganhava um dinheiro com isso. Então eu comecei a estudar mais sobre o assunto, me qualificar em fazer consultoria. E foi o princípio da consultoria, digamos assim. Porque foi aquela virada de chave que me fez abrir o mundo, olhar os horizontes. E hoje como que eu ganho a vida? Afinal, eu sou rico, que eu estou gravando aqui de Monte Verde, Minas Gerais. Que lugar lindo, fantástico. E eu vou contar como que eu ganho dinheiro agora. Eu trabalho vendendo cursos, afiliado e tal. Eu comecei a me qualificar fazendo cursos na internet, estudando no YouTube, lendo e-books que tinha disponíveis na internet. Comecei a estudar sobre investimentos. Eu até cheguei a cair numa pirâmide financeira lá em meados de 2018, porque eu não tinha muito conhecimento. Vieram me oferecer isso. E eu coloquei lá para testar uns R$100 e acabei perdendo. E foi aí que eu comecei a pesquisar mais ainda sobre investimentos. Eu já investi em renda fixa, CDBs. Naquela época rendia 11, quase 12% do CDI, que era um rendimento muito alto naquela época mesmo. E eu comecei a estudar sobre investimentos, aprender a investir e investir em meu próprio dinheiro. Comprei ali fundos imobiliários, comecei a comprar ações. Eu comecei a investir com R$100 em fundos imobiliários. Comecei a investir em Itaúsa naquela época com R$113, mais ou menos, que deu as cotinhas da Itaúsa ali. Então, galera, eu sei o que é investir. Eu sei investir com pouquinho. Eu comecei a investir com R$100 e depois eu fui ganhando mais dinheiro ali com as minhas rendas extras. Investi ali mais R$200 por mês, R$350 por mês. E eu definia metas. Esse mês, durante todos os meses eu vou investir R$350, que era a minha meta naquela época. E eu fazia renda extras para tentar conseguir os R$300. E isso foi muito legal, porque me estimulava a ganhar mais dinheiro. E foi aí que eu comecei a empreender. Um pouco mais para frente eu decidi fundar a Consultoria Ruiz, que é hoje o meu maior negócio. A Consultoria Ruiz tem a parte de educação financeira, mas ela não ganha dinheiro só com educação financeira. Prestamos serviços de consultoria financeira, de investimentos, para a galera. Então, por exemplo, hoje eu sou roteirista da Carol Dias, uma pessoa demais, incrível, que eu conheci ali no final de dezembro de 2019. Eu tenho alguns trabalhos como afiliados, vendendo produtos de algumas pessoas e ganhando uma renda extra também. Também sou gestor executivo e estrategista no Riqueza em Dias, a empresa da Carol Dias. Prestando serviços para eles, na verdade, trabalhando no time junto com eles, que é um trabalho incrível. Amo muito trabalhar com eles, tá bom? Também tem, quando sobra tempo, tem a minha parte da Consultoria Ruiz, que é a prestação de serviços de consultoria de investimentos. A Consultoria Financeira eu faço muito pouco, porque sobra muito pouco tempo. Também tem uma parte da Consultoria Ruiz, que trabalha fazendo SEOs para canais no YouTube, para produtores de conteúdo. Tem uma outra parte da Consultoria que faz gestão de mídias sociais, o famoso social mídia hoje em dia. Fazemos gestão, administração, gerenciamento, produção de conteúdo de mídias sociais. Também temos alguns patrocinadores, empresas que apoiam o nosso trabalho. Então também ganhamos dessa outra maneira. E hoje eu posso dizer que, graças a Deus e também a mim e a minha esposa, que não desistimos em momento algum, que achamos oportunidades em meio a diversos fracassos, nós conseguimos viver e não mais sobreviver. Ganhar um bom dinheiro do nosso trabalho e algo que eu amo fazer, eu amo produzir conteúdo para vocês. Vocês são demais. Ver o feedback de vocês me ajuda demais. Por isso, inclusive, deixa aqui nos comentários no que a Consultoria Ruiz te ajudou, no que eu te ajudei. E até a minha esposa ali, que é a sócia do negócio, que também responde vocês lá algumas vezes no direct, no WhatsApp. Então comenta aqui o que nós mudamos na sua vida. E eu quero resumir esse vídeo falando que não importa, realmente não importa quanto você ganha. É importante ganhar dinheiro sim. Esse é o principal ponto. Mas se você não sabe administrar o pouco de dinheiro que você tem, você não vai saber administrar muito dinheiro. Eu falo isso porque eu conheço pessoas que começaram a ganhar muito dinheiro e até hoje não sabem administrar. Não conseguem guardar um real no final de mês. Por quê? Porque primeiro você muda a sua mentalidade. Inclusive, eu vou indicar esses livros aqui para você mudar a sua mentalidade. Pai rico e pai pobre e o segredo da mente milionária. Resumindo, esse vídeo, eu quero dizer para você, não desista. Seja resiliente, melhor, seja antifrágil. A vida vai te bater diversas e diversas vezes. Tá bom? Você vai olhar em volta e vai falar, cara, não é justo pessoas já nascerem com diversos privilégios. Os privilégios existem? Existem. Mas infelizmente, dificilmente muita coisa vai mudar. Você tem que lutar essas coisas assim para mudar e melhorar essas coisas, sim. Mas depender de governo, depender do INSS para se aposentar, depender de uma mudança global para que os privilégios acabem não vai mudar nada na sua vida. Levanta a bunda da sua cadeira e vai fazer alguma coisa. Tudo o que você tem hoje é porque você merece. Tanto para o mal quanto para o bem. Tá bom? Então, você pode, você consegue. Eu falo isso não por historinhas, tá bom? Porque eu consegui, tá? Então, é esse o recado que eu quero deixar para você hoje. E vamos... Deixa o like. Voar! Tá bom! Tá bom! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.